Quer saber tudo o que rola com o seu time e tudo o que rola no futebol mundial? Baixe agora o OneFootball, link na descrição, é totalmente grátis. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem no meu Instagram e me sigarem lá, pois no mês que vem, mês de dezembro, eu estarei fazendo alguns sorteios lá pra vocês inscritos do canal, beleza? Então é isso, o link tá na descrição, o nome está aí também aparecendo no vídeo, me segue lá. O meio atacante Roger Guedes está de saída do Palmeiras e vai jogar em outro grande clube da Série A em 2018. O diretor de futebol do clube paulista, Alexandre Matos, inclusive já recebeu documentos formalizando a compra e telefonemas do Atlético Mineiro. Por esta parte, o valor será 2,5 milhões. O Atlético tentou, em algum momento, desde o início dos tratos, incluir o lateral-direito, Marcos Rocha, por esse trato, algo que foi deixado de lado pela diretoria do Palmeiras. Guedes será jogador do Atlético Mineiro na próxima temporada. O São Paulo Futebol Clube também tinha endereço na contratação do jogador.